Nesta quinta-feira do dia 15 e sexta-feira do dia 16, os colaboradores do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi receberam uma palestra sobre o atendimento humanizado nas recepções. O evento é o segundo módulo do projeto Eu Amo Atender, que é uma série de treinamentos direcionados para a capacitação dos recepcionistas da unidade. A palestra denominada Eu Amo Cuidar foi apresentada em duas sessões, pelo supervisor de atendimento do HM, Marcelo Amaro César, criador do projeto, e também pelas psicólogas Ana Cláudia Vieira Bessa, Juliana Fátima de Oliveira Santos e Aline Aparecida Cardoso. O projeto Eu Amo Atender teve início em janeiro com o objetivo de aperfeiçoar e padronizar as rotinas de acolhimento e atendimento de pacientes no Hospital Municipal. O HM é administrado pela Organização Social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana. Vitória Silva, para a Rede Todo Dia.